O cara vem atrás de nós, já fica com a conta aqui, aí boca, aí boca E aí Eruan, e aí Eruan Cadê o Daniel? Sou visita Dá pro Daniel, dá pro Daniel, vamos levar lá, vamos levar lá pro Daniel Aí Daniel Aí Daniel Aí Daniel Era pra você ter pago, parça Você perdeu É, olha lá, olha lá, ei boca, ei boca Ele mete o louco, mano, ele perdeu o bagulho Olha lá, eu tô na van já, olha lá